Rádio... Cimento armado nunca foi areia Lá não tem sereia da pele morena Se caísse neve no rio Era cada loira que tirava o chapéu Se chovesse no nordeste O meu Ceará é o céu Melhores explicações Só percutando a natureza Por que nordestino é triste Por que o nordeste é tristeza Por que aleijado não anda E o gudo não pode falar Sei lá esse mundo não é meu Então não sou eu Quem lhe pode explicar São Pedro fez um contrato Pra chover no Ceará Depois do papel todo pronto São Pedro esqueceu de assinar São Pedro fez um contrato Pra chover no Ceará Depois do papel todo pronto São Pedro esqueceu de assinar